Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí galera, tá tranquilo. Também temos aqui o Prizinho que acabou de chegar, não sei nem se ele tá com headset. Não, tá não. Então lasque esse Prizinho. Temos o Brandon. Fala aí Luquinha. E aí galera, beleza? E o Wellington Classic meu parceiro, fala aí mano. E aí? Então vamos lá, vamos dando acelerada aqui, monstruosa. Não gostei. Eu acabei boostando aqui nessa bosta. Vim de Adder, putz de grilo. Eu tô de Adder aqui também. Caralho, tá muito lag a corrida pra mim, velho. Olha isso. Eu também também. Os caras estão flutuando aqui, velho. Coceiro, tu não tá na corrida não, né? Não, é lag, o Coceiro não tá nem na caosca, ele saiu fora. Ah, você me chama, menino? Tô brincando, tô brincando. Pô, a primeira curva é meu carro, já fica rodando. 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 É, o carro ia ficar rodando. Fala lá, velho. Pai de fazer drift o cu. Fala lá, velho. Tá jogando de Adder, velho. Adder é um lixo. Eu sou acostumado a jogar com essa bosta sem porquê que eu jogo com isso. Ô carro ruim da miséria. Só tem preço, né? Só tem preço, né? Olha lá. Ele é veloz, mas ele é... Ah, vai tomar no cu. Eu tô em oitavo já. Ah. A cilada que eu dei, décimo primeiro. Meu Deus. Tipo, ele é veloz, mas aqui não tem como correr com ele? É, ele é feito pra... 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 Pra corrida reta. Mas o pior que eu jogo com essa porra ainda, mas sempre me foda. Fala, nossa. Fila pra casa do caralho. Vou restaurar aqui. Ah, mentira que eu bati nesse bagulho aqui, mano. Vai, caralho. Vai, fila da puta. Desvira carro maldito. Tô em sexto aqui. Recuperando algumas posições que eu tava já em décimo primeiro, mano. Jogo em retardado e vou prestar atenção. É, o bagulho é louco aqui, mano. Jogar de árduo é o melhor carro é o Entity, velho. Não. Usar em torno é bom também, mas se você... Dependendo da corrida, se você for corrida com muita rampa, aí você acaba meio que se ferrando, né? Na rampa nem tanto, ele não trava. Ele trava mais no loop, no loop. No loop, né? É, ó... Vou dar dois recadinhos. Um salve aí pro Prisim, que ele pediu pra dar um salve pra ele. E vou mandar o BRKFT tomar no olho do cu. Se você sai da minha corrida, pau no cu, na tua. Vou dar dislike que tá no teu viado. Dirlike, Dirlike. 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 Então vamos lá, galera. Lembrando que se você quiser jogar essa corrida aqui, chamando a Race Troll Meia Dúzia, feito pelo Snake, não esquece de dar aquela bela entrada na descrição, pegar o link, chamar uma meia dúzia de retardada, e jogar essa corrida de bosta. Tô zoando. Corrida boa. Que é um troll aqui. Até agora eu não vi os troll ainda, mas daqui a pouco chega. Eu não tenho muita criatividade, não. Mas pra corrida eu tenho. Mas pra nome, não sei, não. Pra vocês terem noção, eu queria botar o nome do meu filho de Snake. Isso daí é maluco mesmo. Não, mas isso aí é por causa da maconha que você fuma, Snake. Isso aí é por causa do carnávios do mal. Nossa senhora, eu tenho que restaurar aqui. Olha onde eu bati. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mano, demora muito pra restaurar, velho. Demora demais. Não pode apertar o acelerador, velho. Eu não aperto o acelerador, não, velho. Eu aperto sem querer. Fico nervoso. Vai de... Tomar no meio do cu do Snake, viu, mano. Não, no meu não. Coitado. O bagulho não toma. Nossa senhora. Ah, vai tomar um brinzinho. Quem foi que explodiu ali? Quem foi que explodiu ali o carro amarelo? Não, foi o Mr. Lujo. Mr. Chaplin. Mr. Chaplin. Pegou o maluco ali aqui e virou picadinho de... de formiga. Aqui é uma troll do caralho. Você vem num gás do inferno. Aí o bagulho é pra virar esquerda. Esquerda no bagulho. Cidera forte aqui. Snake, pode roubar? Não, não rouba não, velho. Não rouba não. O foda de jogar com vocês essas corridas que vocês criam, que vocês já jogaram pelo menos e chamaram os amigos umas 75 vezes, né? Ah, isso aí é verdade. Mas eu não roubo na minha, não. Então, mas não é questão de roubar. É saber onde você tem que ir, né, filho? É diferente de um cara que não conhece o circuito pra um cara que conhece isso aqui. Ah, eu vou cair. Ah, eu vou cair. Com uma palma na mão, né? Nossa, eu vou cair em casa interno que fodeu. Ah, eu vou cair. Ah, essa é a pista, aquela pista, né? Ah, eu vou cair. Ah, eu vou cair, eu vou cair. Nossa. Eu não tinha nada pra fazer mesmo, não. Nada. Nem a internet não devia estar funcionando, não, né? A conexão tava tão boa que você não conseguia ir pro cinema e prever. Porque vai tomar no cu. Ah, não, que eu caí no meio do... Vai tomar no oi do cu, Snape. Caralho, eu já tava muito longe, velho, na rampinha doida ali, velho. Foda, Snape. Foda que você tem que pegar uma certa velocidade. Nossa, dá um de volta. Que lixo. Uai, é troll. O respawn é muito longe, velho. Caralho, eu tava lendo uma sapatinha ali, mano. Ah, o Snape caiu. Ah, não. Vai se foder. Vai, destomba, carro maldito. Vai, mano. Eu fico acelerando e a bolinha fica rodando. Cacete. Cacete? Até o cacete do cara tem rir, velho. Cacete. Não. Não, não, não. Falou sim, né? Não! Não, não, não. Mano, esse monte de carro aí fantasma aí atrapalha. Vai tomar no cu. Olha lá, tem dois caras comigo aqui. Ocupando o mesmo espaço. Ednilton não explica isso não. Ah! Tomando o olho do cu do Snake. Tem um pouco menos dentro do meu aqui. Vai te foder. Isso é copião. Copião. Você não pegou a sua cor nem a cor do Dress? É a cor do Dress. Ah, então... Você acha que só você assiste o Dress? É exibok. 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 Nada hein, Dress. Exibok. Vai te pôr o Michael Code lá. Ah, eu queria conhecer o Dress. Dado, não conhece? Ah, é só a Elite Fica o S10, né? Só a Elite Ah, pra todo mundo daqui você... Ah não, velho Na hora da rampa eu caí Lá na frente já Só era pular pro checkpoint Ah não, desgraça, velho Vai tomar no meio do cu, velho Porra, mano Tomar no cu do Snake Cheguei em dia de dia Já terminou? Terminou o Snake? Terminou Ixi, fodeu então Já vou tomar o NC, lindo Caralho, mano Terminaram quatro? Caralho Nego tá bom na minha escorrida, hein? Nego tá vendo, tá fazendo efeito de casa Nego tá bolhado, hein? Vou terminar, deixa alguém termina Quase que eu não termino Raza que você caiu também, né? Quase que eu já potei ali O cara me mata É verdade É o mais chorão de todos Tô aqui, sofrendo, moleque Meu carro não para Tá rebolando mais do que pirulito na boca de banguela, mano E olha que eu fui de Adder, hein? Tô de Adder também Ai, só não explode, cara Nossa, onde eu consegui entrar ali? Boa, peguei aqui Vou pegar o Checkpoint E agora cadê o Checkpoint, Snake? Ah, tô meio NC no finalzinho Mas tá bom É isso aí, galera A corrida é muito foda aqui Criada pelo Snake Caso você quiser jogar a mesma Não esquece de deixar o seu like E dar uma olhadinha aí também, ó Na descrição Não precisa dar like pra jogar a corrida, né? É só olhar a descrição Mas se você gostou, deixe seu like Gostou mais ainda, favorito e vídeo E ainda inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez agradecer A presença de toda a galera Dá um tchau simultânea aí, galerinha do mal Valeu Falou Então é isso, Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui